beleza a seguinte meu nome é fabrício eu vim aqui representando o ônibus hacker que é um grupo de pessoas que se organiza principalmente pela rede pela internet é onde todo mundo conversa todo dia no telegram e é um grupo que nasceu da internet também a partir de uma lista de discussão que chama transparência hacker e eu vou meio que descrever aqui como vai funcionar essa apresentação meu amigo ali do slide ele tem o poder de passar entre três colunas vai para a esquerda e mais uma mais uma que são tipo os três eixos principais que eu resolvi falar dessa apresentação obrigado no ônibus hacker que é do que eu estou falando então para lá isso e aí aqui na minha mão eu tenho poder de ir para cima e para baixo legal é uma apresentação bidimensional aqui beleza então aqui então vocês estão me ouvindo esse microfone está estranho tá aqui estão os contatos do ônibus hacker vou falar um pouquinho o tempo é curto então vamos lá nasceu em junho de 2011 aí depois vocês vão ver mais ou menos o como isso se relaciona com as outras duas colunas lá já falei isso aqui foi um dos primeiros projetos de crowdfunding a que arrecadou uma quantia razoável de dinheiro no catarse catarse ainda em 2011 era um site estava começando e tal a gente nessa lista resolveu queria ter um ônibus e a gente usou esse negócio até então é que era uma novidade quero crowdfunding para conseguir arrecadar dinheiro conseguimos 60 mil e é essa parte importante 500 pessoas doaram então tipo o a gente estava se organizando uma lista de discussão que tinha bastante pessoas tipo umas mil pessoas e tal então não era tipo um negócio que a gente conseguiria fazer ao vivo né aqui não tem mil pessoas aqui não tem 500 pessoas enfim em dois meses durou a campanha a gente arrecadou isso aí beleza ônibus hacker o propósito do ônibus é é difundir informação conhecimento né autonomia e e são os temas que a gente gosta de trabalhar são as afinidades que a gente tem uns com os outros lá normalmente em torno de autonomia liberdade software livre tecnologia jogos a cultura cultura hacker arte e desobediência né então vamos lá como que funciona o nosso projeto a gente faz o que a gente chama de invasões é que é viajar com ônibus que é tipo um laboratório e é muito legal eu tá dando falando dele aqui nesse laboratório de mobilidade que é um negócio que é meio casa eu acho não sei é então antes de acontecer uma viagem uma invasão a gente faz uma chamada aberta a gente publica tipo um google forms fala quem quer viajar com a gente dessa vez a viagem vai ser dia tal vai ter vai ser na cidade tal vai durar tantos dias e aí a pessoa preenche esse forme fala o que que ela pode dividir com os outros nessa viagem falar eu vou ensinar karatê eu vou sei lá eu vou falar sobre sei lá é um filósofo qualquer tinha de boeta eu vou eu vou ensinar a usar bitcoin eu vou sei lá é falar sobre contabilidade falar sobre a ineficiência do governo qualquer coisa do tipo e aí a gente viaja normalmente o lugar que convida a gente paga alguns custos né e o ônibus é velho é um é um mercedes o 371 de 89 usado quebra a gente já gastou muito dinheiro com ele continua gastando ele é só dá problema e esse é o nosso modelo de é pouco sustentável é mas por algum milagre esse projeto está vivo há seis anos e agora a gente está contando com o lind effect para viver mais seis anos não sei se conhece o o taleb enfim não há motivo dessa palestra hoje outras oficinas que a gente leva aqui algumas das coisas que já passaram pelo ônibus e eu acho que eu acho que ela tem a cara do ônibus hacker que é tipo o ônibus para numa cidade e isso é disrupção né o ônibus para numa cidade e sai ensinando crianças a brincadeado né tipo o pessoal fala né nos títulos bonitos desses eventos são tecnologias disruptivas a inovação disruptiva e é claro que eles estão se referindo àquele artigo de 95 do do clay christensen é sobre inovação disruptiva e não é é mais no sentido de como uma inovação como outra empresa e tal do que no sentido de uma coisa ruim e tal mas disrupção é uma coisa ruim né tipo quando vocês são todos jovens aqui mas quando a zélia cardoso é congela a poupança de uma boa parte do brasil isso é disrupção né e é o tipo de inovação que a gente não quer né tipo a beleza que inovação é rádio pirata cinema tudo bem uma vez papelão esse é meio que o lema do nosso ônibus erro 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 teimosia e falta de noção então estejam apresentados esse ônibus hacker a segunda coluna que eu queria falar e e agora aí entra no falar sobre alguma coisa que é realmente é eu acho que casa eu sou muito fã do unix abo tem gente que diz que ele é a satoshi não sei a grande força do bitcoin é a satoshi ser uma pessoa um grupo de pessoas é anônima é porque como disse os nossos colegas aqui isso aqui o bitcoin nasceu a num ambiente de cripto anarquistas e anarco capitalistas é cypher punks chame do que quiser que esses caras eles prezam muito pelo pelo anonimato pelo pseudonimato e e pelo é eles refutam argumentos de autoridade então quando todo mundo aqui antes de falar cara lê um pouquinho currículo e aí depois né tipo o meu currículo ou o do bruno é bruno não importa né tipo a idéia que a gente está passando aqui é o que importa e não quem está passando né então eu vim aqui também como representante do nick zabo porque ele é muito mais inteligente que eu e eu não saberia o que escrever numa numa apresentação então vou simplesmente repassar as ideias do nick zabo e eu espero que vocês não me chamem de charlatão por isso é vocês vieram aqui para ouvir o fabrício mas o fabrício não tem muita coisa para falar então vamos ouvir o nick zabo é tudo bem aí ele tem esse conceito que se aplica a algumas das coisas que eu falei que é o de social scalability eu não sei como traduzir se seria escalabilidade social alguma coisa talvez pode passar a impressão de que sei lá isso é ascensão social mas é a escalabilidade aqui tem a ver com a capacidade de crescer né então cadê aqui tá dando certo aqui eu não vou precisar tanto da ajuda no negócio das colunas que eu tô indo meio que na ordem tudo bem é esse pra mim é o texto mais importante que saiu nesse ano de 2017 e e o blog no do nick zabo é tipo uma das fontes mais relevantes de estudos e de coisas dessa área é que existe então se alguém ainda não não conhece o nick zabo não segue ele não não lê o blog dele esse cara ele é tipo um acadêmico ele estuda essas coisas ele publica e tudo mais é e no blog dele em fevereiro foi fevereiro ele soltou esse esse artigo chama money blockchain and social scalability que é uma das coisas que a gente vai falar aqui então ele fala aqui que é isso é e sobre a escalabilidade de instituições sociais né o nosso grupo do unanimização que é uma dessas insuções é sei lá é qualquer outro grupo de pessoas afins na internet é um uma instituição ele até depois a partir é tipo o relationship e é um shared endeavor né tipo a ja voltou só um minuto é onde múltiplas pessoas né participam tipo um casamento é uma instituição né e coisas do tipo é beleza é então o que é aqui a definição que ele dá nesse texto e essa parte do cochete é o que é uma instituição que é o negócio que falei lá embaixo então social scalability is the ability of an institution to overcome shortcomings in human minds né então o nosso cérebro é limitado então uma uma instituição que é escalável ela consegue é transpassar essas limitações da mente humana é and in the motivation constraints sede institution that limit who or how many can successfully participate então esse termo de escalabilidade social é o quanto dá pra crescer e continuar é se governando então no começo eu falei que o ônibus nasceu da lista transparência hackers hacker que tinha mil pessoas e e a gente arranjou dinheiro passando chapéu para 500 pessoas isso eu vou falar aqui embaixo depois eu volto é maior do que o dan bar number né não não sei se vocês conhecem o esse número esse número é 150 certo é esse antropólogo robin dan bar ele foi eu acho que talvez o primeiro que correlacionou o tamanho ele fez uma pesquisa com primatas né é estudou lá e conseguiu achar uma correlação entre o tamanho do pré frontal córtex neofrontal córtex não sei direito é tamanho do cérebro com a média de grupos em que eles formavam então quanto maior era esse forte express pré frontal é a região que tinha esse grupo de pessoas era maior então esse é o dan bar number a e e que significa que é o meu cérebro aguenta que eu mantenha relação com até mais ou menos 150 pessoas é depois disso começa a ser problema né então tipo é manter relação com uma pessoa é um casamento é difícil e aí depois você tem lá o seu círculo é mais fechado de amigos que deve ter aí mas sei lá cinco pessoas no meu caso três sei lá e aí depois você tem sei lá o pessoal do seu trabalho não sei que só que esse esse número sem ao auxílio da tecnologia não sobe muito mais do que 150 pelo menos foi isso que eu entendi do e aí chega a internet a internet é uma tecnologia que ajuda a gente conseguir social scalability numa instituições em grupos e coisas do tipo e ela foi muito boa é aqui o nick zabo fala que matchmaking né então o negócio você conectar pontas conectar pessoas é talvez ou a melhor característica é o que a internet faz de melhor né então matchmaking is probably the kind of social scalability at which the internet has most excelled né então é e aí falando de social scalability de tecnologias que facilitam uma instituição então sei lá democracia democracia é uma tecnologia é rádio é uma tecnologia internet uma tecnologia é fala humor várias coisas então quais dessas facilitam né esse conceito essa essa escalabilidade né então e aí é muito legal participar desse evento aqui porque é isso é o último a falar porque todo mundo já falou que eu tinha para falar então aqui a florença tocou nesse assunto aqui né do governo e leis locais e burocracias que às vezes é ruim né então demora instituição de pensão local aos custos a língua de less social escalabilidade então tipo por exemplo linguagem né uma comunidade que fala tudo em japonês ela não vai conseguir escalar para pegar o mundo inteiro porque nem todo mundo fala japonês ou inglês ou né ótimo ótimo exemplo é enfim então é as coisas que te facilitam uma 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 escalabilidade maior então tipo você tem a internet você consegue aumentar o seu grupo de whatsapp para o seu bairro para a sua cidade ou para todo mundo que gosta de karaokê é mas não vai pegar um cara que tá falando outra língua enfim e aí opa e aí eu acho que eu pulei alguma parte tecnologias dependem da rota não é bom não é importante eu acho que eu falei ele e aí a outra coluna é dessa dessa correlação toda né é o bitcoin que é grande inovação aí que né é o que reuniu todo mundo aqui hoje é tudo mais que aí a gente vai entrar já no que o lucas falou e o que eu eu acho que alguma dessas pessoas falou aqui que falaram desculpa é que a partir né do da ineficiência né ou do do gasto do desperdício e dessas coisas enfim e não é mas por favor leia um texto é ou quem para quem olha um bitcoin assim a primeira vista é mais ou menos para quem olha e vê um pavão né e fala assim nossa que bicho burro porque que ele tem essa cauda né gigante aí vai ficar mais fácil de vai mais difícil de correr do predador e tal tudo bem é e aí já tô dando um pouco do spoiler também mas enfim é e na cabeça de um engenheiro que nem a gente né eu também sou cientista da computação é a minha formação também igual o lucas igual o ron ron desculpa é você é computador também né mais ou menos tá bom matemática é quando a gente olha o paper da satoshi a gente fica se perguntando né nossa mas esse negócio é ineficiente né né e a gente como engenheiro a gente tem a tendência de querer otimizar tudo né nossa mas pra que esse desperdício todo pra que né esse negócio assim então então ele é cheio de redundâncias ele é computacionalmente ineficiente ele é pouco escalável é então por que que essa tocha tomou essas decisões né é e aí vem né tipo essa frase aqui é ótima bitcoin offends the sensibilities of resource conscious and performance measure maximizing engineers and businessmen alike então tipo o bitcoin offends as sensibilidades da galera que que se preocupa com esse tipo de de performance e otimização e tal é mas por que que elas existem porque essa pessoa genial tipo escolheu um conjunto de trade office de né foi já vou contar é foi por causa de segurança certo então quando você tá quando ele estava montando lá eles elas não sei estava montando esse paper é eles tinham eles fizeram esse trade office de segurança contra performance e de integridade validada através através de computar science versus o modelo de segurança de call the cops que ele chama né que é ao invés de a roubar o meu cartão de crédito paypal por favor me ajuda ele vai lá e dar um chargeback é ele escolheu é integridade então o que for escrito é imutável se você quiser chargeback faça sua solução em cima disso é mais importante pra gente que é cada nó da rede seja capaz de validar um negócio por si só né que é o que o nick zabo chama de trust minimized né porque ele disse que não existe tem gente que usa o termo trustless né trustless isso trustless aquilo e tipo não existe trustless então ele prefere trust minimized né então está aqui a essa é algumas das características aqui do bitcoin social scalability via trust minimization né então é o jeito que a blockchain do bitcoin consegue de atingir escalabilidade de segurança né escalabilidade social diz da block sendo bitcoin ser uma rede e uma instituição de voluntários que têm escalabilidade social é através dessa dessa minimização da necessidade de confiança ea racionalização usada foi que máquina recurso computacional é um negócio que é barato é só você comprar mais pessoas são recursos caros então se você pra escalar um governo você precisa de mais advogados mais contadores mais fiscais mais juízes mais polícia mais tudo é isso isso escala mal certo e e é um problema que a gente tem no ônibus né a gente a gente não consegue fazer um projeto mundial uma frota de ônibus e coisas desse tipo porque pra um ônibus a gente já precisa passar no controlar e já precisa ter contato com e correr os riscos né das coisas de fiscais e controladores e juízes e tudo mais que é o que o nick zabro chama de às vezes em alguns outros artigos dele de wet code versus a esqueci o o o o o o código seco ou molhado né então tipo um algoritmo de computador é um negócio verificável se for pensou mas é enquanto que as leis de um país elas são a partir que a chama de uaete porque está sujeito à interpretação e coisas e recursos e tudo mais é só um parênteses é e ela que estuda o governo né talvez saiba melhor do que eu disse isso aqui é é não tô falando que é burocracia é sempre ruim ou nada do tipo é porque burocracia é também uma tecnologia para alcançar escalabilidade social então tipo a gente só consegue né ter uma população de sei lá quantos bilhões no mundo porque a gente evoluiu pra ter leis e tal então tipo quando é quando eu tô aqui eu não preciso me preocupar que alguém vai nos faquear nas costas assim alguma coisa assim é troca de nada né então é porque né existe um código é a estoura enfim é onde que eu tava independência eu tô falando dessa parte do ad code versus o dry code não lembro qual que é o outro termo agora e aí quando o pessoal fala de blockchain é e fala de ethereum e fala de monero e fala de outras criptomoedas e sei lá e fala de um plugin da microsoft pra office alguma coisa assim é é a galera tipo eu não sei como falar disso uma forma educada é tipo é o que interessa as blockchains mais interessantes são as que são permissões são as que são abertas são as que qualquer pessoa pode ligar na tomada e entrar a quiser e sair a hora que quiser sem se identificar sem ter é kyc ou qualquer coisa do tipo é essas são as que me interessa tipo o blockchains privada é desculpa usa um banco de dados né com uma aberta e pública tipo a blockchains do bitcoin você consegue um alcance global com uma privada você vai esbarrar em alguma fronteira seja legal seja qualquer coisa do tipo e aí você só vai escalar até ali é isso que é isso aqui a bilhete operações sim simila sli a cross borders certo a e aí voltando para aquela parte da internet foi ótima pra matchmaking né é a no caso da inovação do blockchains do bitcoin é me perdi trust minimization certo então o maior bem pra escalabilidade né de social de humanos de instituições da internet foi matchmaking e o a escalabilidade maior predominante de uma blockchain é trust minimization é você não precisar confiar em intermediários em terceiros em pessoas corruptíveis pessoas corruptas e coisas do tipo aí vem o conceito de trust minimization eu acho que eu eu acho que eu já falei um pouco disso mas se alguém ainda tiver dúvida é leia isso aqui mas isso aqui também não ajuda só lê isso aqui enfim nosso tempo é curto assim agora a eu posso voltar aqui na mão mesmo é beleza tá tá vou voltar ali para o primeiro slide opa e aí beleza é é era isso que eu tinha que dizer mais ou menos meu tempo já tá acabando é eu vim aqui pra preencher a vaga do pedro marco 1 que foi o a pessoa que foi inicialmente convidada e é uma das outras pessoas que está desde o começo no projeto é então não sei se se alguém pode estar perguntando por que que eu vim né tipo num evento que tem um título de né cheio de buzzwords e de block chain não sei que é eu mesmo pessoalmente não me interessa por políticas públicas e eu não acredito que block chain é maior que bitcoin pra mim a block chain do bitcoin é a block chain assim como a internet a internet tipo não faz pra mim não interessa se você está discutindo intranet o que foi a revolução foi a internet então pra mim block chain do ethereum até fiz uma piada ali é tem algumas características que são piores em termos de segurança que foi o trade off do satoshi né então você tem uma autoridade né a do do ethereum não foi feita por cyber punks anônimos nada do tipo a deter você tem um russo lá um cara que chama vitalik por isso que eu falei por favor vitalik não por favor que se decidir ele e os colegas dele consegue influenciar com argumentos de autoridade a fazer o back da block chain então a block chain do ethereum não é imutável já voltou atrás uma vez pode voltar atrás outras vezes não tem uma política monetária é clara já não tem um cap né que nem ouvir o bitcoin você sabe quantas moedas vão existir para sempre tal e o o ethereum tem inflação e coisas do tipo é tipo são duas comunidades com com origens e filosofias diferentes eu me identifico mais com a filosofia desses louco do bitcoin do que com a filosofia desses engravatados de qualquer outra criptomoeda ou block chain privada ou coisas do tipo é então por que que você veio essa é uma oportunidade de fazer uma das coisas que eu mais gosto que é espalhar a palavra da nossa salvadora satoshi nakamoto então né passar o evangelho pra frente é vindo são carlos que é onde eu moro é viajei quatro horas fiz esses slides no ônibus por escutar tudo bem mal feito a e também porque eu queria uma audiência para falar que o ônibus está levantando fundos de novo porque acabou o nosso dinheiro ea gente tá sempre sem grana e coisas do tipo então quem aqui tem bitcoin é se puder deixar um dinheirinho ou né ou nesse endereço que é o normal super compatível com com todas ou nesse que a coisinha nova e brilhante que é o endereço segue é tá aqui o dois endereços que até quem estiver assistindo pelo live do facebook é por favor jogue alguns satoshis é mas é independente de de estar passando chapéu e mendigando dinheiro aqui é a gente vai fazer uma outra campanha no catarse também então quem quiser conhecer mais o projeto viajar com a gente ou qualquer coisa do tipo é esses são os endereços do ônibus ônibus hacker.org no google groups ônibus hacker nossa lista de discussão e a página do facebook também ônibus hacker tudo junto obrigado eurem lágrima amor é é que